adivinha do que ele estava com saudade primeira coisa que ele fez ontem quando chegou e agora o que é o que é isso teodoro ainda dá para o pai tocar e o Michel consegue tocar tudo até nessa sanfona de brinquedos eu fico chocada com ele gente olha o tamanho desse negocinho vocês já assistiram um vídeo novo lá no canal tá muito legal um vídeo com a Mica Rocha gente pensa numa pessoa divertida maravilhosa incrível a mamãe da Luísa olha aqui ó vou deixar o link para vocês arrastarem e irem direto lá para o canal para se inscrever compartilhar o link aquelas coisas todas vocês já sabem colocando a casa em ordem gente eu preciso agradecer demais Rodrigo Manu e Roberto olha o que eu recebi olha olha isso gente olha as fotos daquele dia tudo em alta eu vou colocar em quadro olha minhas paixões olha os meus amores eu vou colocar tudo em quadro essas fotos olha que coisas mais lindas gente vocês arrasaram no registro muito obrigada todo meu amor meu carinho minha gratidão vocês tá bom beijo gente eu sempre falei tava lá no hotel lá no Rio que eu queria ter um jardim vertical só para mim eu agora tenho olha aqui gente olha com essas plantas preservadas e vocês não tá entendendo o tanto que é tranquilo fazer isso em casa não faz sujeira não faz bagunça olha a perfeição olha o detalhe ficou pronto tava super ansiosa para ver galera muito obrigada eu vou deixar o arroba deles aqui e vou deixar um link para quem quiser também ter o seu próprio jardim vertical eu agora tenho jardim vertical na minha casa e eu tenho dois lugares vou mostrar para vocês mais olha isso gente tanto que ficou maravilhoso e as plantas são preservadas olha que lindo eu tô muito apaixonada por isso gente eu amei vou fazer muitas fotos aqui olha as fotos de look do dia eu amei isso muito obrigada e dude muito obrigada por apresentar essa galera tão profissional e colocar isso aqui dentro da minha casa fazer esteja vertical linda eu amei dude muito obrigada tá depois eu vou mostrar esse espaço da casa que ficou muito muito fofo vocês vão amar a gente fez um camarimzinho aqui vou mostrar para vocês depois e olha aqui ó o outro o outro jardim vertical que a gente fez aqui olha que coisa mais linda olha isso olha uma foto aqui com essa luz com esse verde gente amei é que eu acabei de chegar em casa depois de a gente sair daqui antes do natal e faz muito tempo que eu não venho em casa e as coisas tinham ficado prontas e eu não tinha visto então eu tô muito 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 feliz e sei lá tô compartilhando com vocês que eu tô muito feliz pronto agora quero mostrar para vocês o nosso camarim olha essa luz aliás eu queria agradecer demais o pessoal da caciel porque olha tempo recorde a instalação impecável olha isso mesmo sendo o fim de ano eles fizeram tudo dentro do prazo aliás eles fizeram antes a montagem tem sujeira nenhuma não fazem barulho nenhum são super discretos e olha aqui olha o acabamento deles vocês não tem noção tem noção olha que fizeram várias coisas aqui em casa olha eu tô muito apaixonada por vocês cassiel muito olha aqui olha essa luz e aqui dentro é uma dispensa agora olha só você acha que é uma dispensa você não acha porque o negócio é lindo demais muito bem feito olha isso oi ó o presidador combinando com sapatinha que fofa olha isso gente vocês não estão entendendo tanto que eles entregaram no prazo o acabamento deles é perfeito e eu fiquei realmente chocada porque era fim de ano natal eu não estava aqui não tava presença não foi aquela coisa que eu tava na obra e aí por isso o pessoal ficou correndo não não tava aqui porque eles são profissionais mesmo ponta filme pra caramba e ó o acabamento maravilhoso olha que gracinha que ficou o nosso camarimzinho olha olha ó ó ó aí ó nosso cantinho olha que lindo do dia eu amei e aí ó seu ambiente com os seus parceiros que deram um show aqui em casa arrasaram muito obrigada e aí e aí e aí e aí e aí e aí e olha isso gente os maravilhosos da estupenda matando a minha vontade de comer uma pedicinha do bem olha que coisa mais gostosinha nossa muito bom muito bom muito bom obrigada viu muito obrigada e aí e aí e aí e aí e aí e aí